Número 9 Daquan é lêredi que rebauma. Daquan é aca que rebauma. Talmãina é lotu. Aquan é lotu na refaito characterize. Ou riqui a esame. Honotolo! Fávita a 버라! Faia te dita. É né atopon. Lóotoman é palo paraema. Eta é vita. E aqueira ailerotei que le rei é lotuá e te hé otuá. Hallelujah! Fáda-nomei? Ou rei é aotahá haráio palo paraema. . Aleluia! Aleluia! O que é que eu não vou reporremba por pessoas, não é que eu não vou reporremba, para o que é que eu vou reporremba, a devida! Sem dúvida, Eu tabsose, as mais pessoas têm um problema. Então eu pregunto des scar paralyzed, euаюсь muito fr话 isso ainda estou pesando O meu tesórum, que eu encontrei aqui e cabe agora. Eu conheci muito fest掰掰 e que eu não meished, mas ainda é muito frio. Segui e não seu pai gostou, Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Lembre-se de que o Senhor havia nas mãos acordado, Você poderá chegar em sua mãe, ész o que o Senhor fará que Ele nosereia, Você poderá ser expositivos, Você poderá ter as mãos! Você poderá ter a vida de Jesus, Amém. E aí E o tua, chocolá, e o que nós nos tornamos com a mamãe de Deus. Amém. Amém. Com isso. Com vocês alguma coisa que a gente vai fazer? Como você está fazendo aqui? A gente vai fazer isso a gente tá fazendo isso. A gente não vai fazer isso a gente não tá fazendo isso agora. Não é louco. 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 Não é louco.